O Manu está a almoçar com a sua amiga Sofia, quando decide começar uma pequena revolução. Depois do almoço, o Manu e a Sofia vão para o quintal jogar a bola. O pai já tinha dito para fazer os seus canteiros, mas o Manu desejava aguardar um golo e... Oh não! Os meus cravos! Manu, já disse para não chutares para aqui. Já para o quarto! Já no quarto, o Manu continua a revoltar-se. Não se pode fazer nada nesta casa! Que exager, Manu! O teu pai tem razão! Coitados dos cravos! Primeiro os rogos, depois os cravos! Como a minha avó costuma dizer, não foi para isto que se fez o vencinho de Abril! A Sofia, que sabe muito, fica intrigada. Mas o que é que tu sabes sobre o vencinho de Abril? Pergunte! O Manu, apanhado na curva, responde a primeira coisa. A primeira coisa que vem à cabeça. Será que é o período? 25 de Abril de 1934, dia da revolução dos cravos! Ah, não quero mais ouvir falar dos cravos! Sima, Moraes! É bom! Onde é que estávamos no 25 de Abril? Descobre... A CIDADE NO BRIL A CIDADE NO BRIL A CIDADE NO BRASIL